Olá pessoal, eu sou o Guilherme do blog ExploreoQuePuder.com E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer miniaturas legais para os vídeos do YouTube Sem usar o Photoshop Se você está curioso, é só continuar assistindo o vídeo Então vamos começar pelo Baza Art, que é esse aplicativo aqui de cima Às vezes ele está custando mais ou menos uns 5 dólares E às vezes você pode encontrar ele de graça Então é só você ficar de olho ou então comprar que ele vale a pena o dinheiro investido Quando você abre ele já vem aqui para a página inicial Essa é a página inicial Você vai aqui nesse mais e tem as opções Você pode escolher uma foto, tirar uma foto e entre outras Vou escolher aqui a foto do Tarzan, que é essa que estava aqui até E aqui você pode adicionar imagens, figuras e assim Aqui nesse aplicativo é ótimo porque você pode tirar o fundo Como se fosse o Photoshop mesmo Você simplesmente seleciona a imagem Vai aqui cortar e clica aqui no dedo E você pode ir tirando o fundo Tem aqui a forma automática também Mas às vezes ele não sai tão bem assim Mas você pode tentar, talvez você tenha sorte, não sei Você pode tirar todo o fundo e deixar só a pessoa em evidência Por exemplo, você bota aqui aplicar E depois pode escolher um fundo aleatório da internet Aqui também tem alguns fundos legais também Você vem aqui do lado, na lateral E tem aqui Natal, Gradiente, que é degradê Enfim, tem várias opções Vou botar aqui um fundo de Natal Para vocês verem mais ou menos como é Pode pegar a imagem que está uma em cima da outra Você pode aumentar Você pode fazer várias coisas com isso que tem aqui É só você utilizar a imaginação e ir brincando com a foto Depois disso, você pode adicionar figura em cima Por exemplo, um quadrado para poder escrever o título E nesse quadrado você pode, por exemplo, botar ele com menos opacidade E colocar o título do vídeo Vou colocar aqui, por exemplo, Tutorial Tem várias fontes legais aqui Vou colocar esta aqui Tutorial Só que você tem que tentar colocar, por exemplo, uma letra aqui de destaque Por exemplo, um preto aqui ficaria melhor Deixa eu botar aqui Preto Tutorial Amoritar um pouco aqui a opacidade que chama mais atenção E pronto Essa é uma forma Você pode utilizar muitas coisas aqui nesse aplicativo É só você ir brincando com camadas E coisas uma em cima da outra E que a miniatura vai ficar bem legal E você pode adicionar isso no seu vídeo Chama muito mais atenção assim Depois daqui é só você salvar aqui em cima Que é só na biblioteca E depois já vai estar nas suas fotos E você consegue enviar para si próprio Depois tem o outro aplicativo que chama Canva Tem para iPad também Só que nós vamos utilizar agora no computador Então, pessoal, o segundo aplicativo que a gente vai utilizar aqui Se chama Canva.com É o aplicativo Canva Ele também tem para iPhone e para iPad Só que a forma online você pode utilizar em qualquer computador que você tiver É muito simples É só você adicionar a conta do seu Facebook E entrar Eu já tenho a minha conta adicionada no Facebook E aqui tem vários tipos Você pode... Aqui tem vários tipos de layouts Para blog, para post, para tudo E aqui você tem o More E nesse More vai aparecer todas as opções E aqui, logo aqui embaixo Tem o YouTube Thumbnail Que é, no caso, a miniatura do YouTube É só você clicar Que ele já vai abrir todas as opções que ele tem Algumas são pagas Mas tem algumas que são de graça E você pode utilizar ele dessa forma Todos que tem o nome free aqui do ladozinho pequenininho São os que são grátis Vou colocar aqui, por exemplo, este aqui Para adicionar a foto É muito simples também É só você clicar na foto e arrastar Ou então clicar aqui em Upload Upload aqui também E já vai baixar a foto no site Depois é só você arrastar a foto para cima Ele já vai dar mais ou menos Quando ele estiver encaixado Ele vai dar o efeito que tem já na foto de exemplo E aqui você pode escrever o que você quiser Vou escrever no outro escrevitorial Nesse daqui eu vou escrever miniatura Miniatura do YouTube, melhor Depois é só clicar em Download Que ele já vai para o seu computador Ele tem várias formas legais Aqui tem vários layouts Thumbnail E fica bem mais chamativo Você pode mover a letra Fazer o layout que você quiser Ele já está no formato certo E assim vai chamar muito mais atenção Fica bem legal Se você até deixar aqui em cima Do objeto principal vai ficar bonito Depois é simplesmente baixar Aqui tem imagens, for web Depois ele já baixa E vai para suas transferências E já está pronto a sua miniatura Então pessoal, se vocês gostaram Não se esqueçam da Goste E se inscrever aqui no canal Aqui está o blog E aqui está as redes sociais Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!